Bom dia, Rio Grande. Oferecimento? Se crede, a gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. Oi, bom dia. Chegou finalmente a tão desejada sexta-feira. Agora, seis horas da manhã. Vamos acordar, vamos levantar cedinho pra aproveitar bem esse dia que tá começando, inclusive, com temperaturas um pouco mais altas, Simone. Ah, foi devagar, mas foi subindo, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Ainda tá fazendo frio em parte do estado, mas o dia também tem previsão de sol em todas as regiões. Vai ser uma linda sexta-feira. Muito bom dia pra você que tá iniciando o dia conosco. Por enquanto, ainda tá escuro. A gente confere imagens de algumas regiões. Começamos com a capital gaúcha, que tá aparecendo aí ao vivo. 10 graus é a temperatura nesse momento. Cuidado com a neblina. Vamos mostrar também Caxias do Sul. Dá uma piscadinha aí. Temperatura de 9 graus na cidade da Serra. No sul do estado, temperatura quase inacreditável pra essa semana super gelada. 12 graus nesse momento em Rio Grande. Vai ser um lindo dia de sol. De tarde vai ficar ainda mais agradável. Tem muito assunto nessa sexta-feira. E um dos nossos destaques já é uma inauguração de uma novidade numa das principais avenidas de Porto Alegre. Deve facilitar o trânsito. Josmar Leite tá conosco e vai contar todos os detalhes. Bom dia, Josmar. Bom dia. Bom dia pra todo mundo que tá acordando cedinho com o Bom Dia Rio Grande. Esta inauguração vai ser uma nova ponte na Avenida Ipiranga, uma das principais vias de Porto Alegre. Por lá, circunam aproximadamente 55 mil veículos todos os dias. E esta nova obra promete facilitar muito a vida de quem circula na região da Zona Leste de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo contando todos os detalhes. Muito bem, te esperamos, Josmar. Até já. E o Matheus Marques também já está na rua, a caminho da estação São Leopoldo do Trens Urbe. Bom dia, Matheus. Isso aí, bom dia. Já tô na estrada aqui na BR-448. A gente tá indo lá pra São Leopoldo pra ver algumas reclamações que o pessoal nos mandou através do WhatsApp. Você tem alguma? Então já manda tua mensagem que eu tô chegando lá pra checar tudo que você mandou pra gente, viu? Agora a gente tá na BR-448. Como eu falei, fica atento aí que tem bastante neblina na estrada. E por aqui na BR-448, logo na largada ali depois de Porto Alegre, também muita escuridão. Então fique atento aí que você vai sair de casa. Daqui a pouco a gente tá junto, salvo, viva aqui no Bom Dia. Até daqui a pouco, Matheus. E hoje nós vamos conferir de perto mais notícias. Por exemplo, foram recolhidos todos os radares das rodovias federais depois da determinação do presidente Jair Bolsonaro ser publicada ontem no Diário Oficial da União. Você tá dividindo opiniões. Oi, gente. Bom dia. Fim de semana de Campeonato Brasileiro. Neste super sábado, Grêmio e Inter entram em campo. O Inter enfrenta o Fortaleza lá no Ceará e o Grêmio recebe o Palmeiras na Arena aqui em Porto Alegre. Já, já tem esporte aqui no Bom Dia. E começa oficialmente hoje o Festival de Cinema de Gramado. Ontem à noite já teve exibição de filmes no Palácio dos Festivais. Vamos fazendo aqui o Bom Dia Juntos. O WhatsApp tá aí na tela. Como é que começa a tua manhã? Onde você nos assiste? Manda a sua mensagem, manda o seu vídeo aqui pra gente que a gente tá esperando. 6 horas 3 minutos e o Bom Dia já tá no ar. 6 horas 3 minutos e a gente já começa falando de uma madrugada de sexta-feira movimentada no trânsito, Simone. Bem movimentada. Matheus Felipe tá conferindo mais detalhes, informações sobre um acidente que acabou de acontecer na Zona Norte de Porto Alegre. Bom dia, Matheus. Bom dia, Simone. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que tá levantando agora nessa sexta-feira. Acabamos de chegar aqui nesse acidente que aconteceu no bairro Sarandim, bem aqui na Avenida Sertório, Gurias. E foi um acidente entre essa moto que já está aqui na calçada. A EPTC acabou levantando ela. Ela parou realmente aqui neste ponto. E ela veio lá no meio da Sertório, que é a esquina com a Joaquim Silveira, uma outra avenida que cruza a Avenida Sertório, no bairro Sarandim. E foi uma colisão com esse automóvel aí. Acabaram colidindo bem neste ponto. O veículo, a moto acabou sendo lançada pra cima da calçada. O motoqueiro, ele foi encaminhado. O SAMU esteve aqui, fez os primeiros socorros. Ele estava com um machucado na perna. Não, nada muito grave, pelo menos aparentemente que a gente conseguiu perceber. O socorrista do SAMU disse que não era nada muito grave, mas queriam levar ele pro hospital por uma garantia, por uma questão de segurança mesmo, levar ele pra atendimento médico. A EPTC agora, Gurias, faz a orientação do trânsito aqui. Pra quem se desloca da Sertório, no sentido bairro ao centro, agora tem que tomar um pouco de cuidado aqui nas esquinas da Joaquim Silveira com a Sertório, porque uma pista está bloqueada. O carro da EPTC sinaliza com o giroflex aqui, pra que os veículos diminuam a velocidade e passem nessas duas faixas. Então o pessoal tem que ter bastante cuidado. E quem atravessa a Avenida Sertório, também tem que ter bastante cuidado, porque o carro está parado bem ali naquele ponto. E isso também precisa de mais atenção. A neblina agora, Gurias, aqui neste ponto, começou a cair um pouquinho. Nada muito forte, como outros pontos de Porto Alegre, que tem bastante neblina, viu? O motorista tem que tomar cuidado, liga o farol, reduz a velocidade. Isso é muito importante. Esse cruzamento aí da Sertório com a Joaquim Silveira é bem perigoso, né? Ontem de manhã também, a gente falava, foi um pouquinho mais tarde, com o dia claro, já teve um acidente na região, prejudicando o trânsito. E nessa sexta-feira, não foi só esse acidente que aconteceu, Matheus? Teve outros casos já nas últimas horas? Não, Gurias, não foi só esse, não. Foi uma madrugada bem agitada na área do trânsito. A gente acompanhou dois acidentes que aconteceram em intervalo de mais ou menos uma hora. Um acidente foi bastante forte, a imagem acabou virando o carro. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para vocês, para mostrar para vocês como é que foram esses dois acidentes que aconteceram aqui em Porto Alegre durante a madrugada. Tá certo, Matheus vai continuar circulando então pelas ruas de Porto Alegre, trazendo notícias ao vivo aqui no Bom Dia para a gente. Ele comentou sobre a neblina. Simone também, quando chegou aqui na redação, a primeira coisa que comentou foi sobre a neblina, né? Que estava bastante forte. E pode ter neblina em outros pontos também da região metropolitana, Simone. Pois é, né? Você viu neblina na zona sul de Porto Alegre, aqui no Morro Santa Tereza também, uma região alta. O Matheus está na zona norte falando de neblina. O Matheus Marques na BR-448 também destacou a neblina. É isso, todas as regiões de Porto Alegre e também cidades da região metropolitana hoje podem amanhecer com neblina, que é um efeito do tempo seco que a gente vem enfrentando, felizmente, nos últimos dias, né? Tinha muito frio, mas pelo menos tinha sol, né? Poucas nuvens. Tempo firme é a previsão para hoje em todas as regiões. E aí, como durante a tarde de ontem aqueceu, durante a noite esfriou e aí ficou essa umidade condensada agora no fim da madrugada, que pode seguir conosco até o começo da manhã. No mapa, o resumo do dia de hoje é isso aí, ó. Sol, poucas nuvens em todas as regiões. As temperaturas já não estão tão baixas, então não tem mais condições para geada. Atenção que no começo da tarde a umidade relativa do ar pode ficar bem baixa em alguns pontos do estado. Vamos falar um pouco de temperaturas agora. Agora elas estão subindo. A mínima no estado, por enquanto, é de 5,5 graus em Vacaria. Foi no começo da madrugada que teve essa temperatura com sensação de zero. Agora já foi para 8 graus em Vacaria. E as máximas também serão mais altas hoje. 26 em Santa Maria, em São Borja, 25 em Alegrete, em Uruguaiana. Na capital máxima de 24 em Caxias do Sul, pode chegar aos 23 graus hoje à tarde. Tá achando bom hoje? Quem gosta de calor, claro, né? Tá achando bom. Vai ser uma tarde agradável mesmo, mas esquenta ainda mais amanhã. Vamos ver aqui na tela, por enquanto, a previsão para o fim de semana em Santa Maria. Daqui a pouco eu falo de outras cidades. Hoje 26 graus, amanhã chega a 27 graus. No fim do dia, à noite, quase no começo do domingo já, pode ter chuva na região de Santa Maria. Pouca chuva aí, só 3 milímetros, depois de uma tarde bem quente. E no domingo aí, o domingo começa com tempo instável. Diminui um pouco a temperatura de manhã, não aquece durante a tarde. Mas o volume de chuva não é muito alto em Santa Maria, não precisa se preocupar então. Daqui a pouco mais detalhes da previsão do tempo para o estado hoje e também no fim de semana. Agora, vou começar amanhã aqui já te provocando. Vou te mostrar umas imagens para você parar para pensar um pouquinho, se imaginando, trabalhando nas condições que a gente vai mostrar para você. Roda aí a imagem. Fios expostos, vazamentos, infiltração, papelada jogada. É assim que está o prédio onde fica o Conselho Tutelar de Porto Alegre. Um espaço que foi criado para atender a população vulnerável, mas que não tem acessibilidade e nem mesmo fraudário. Tá aí, a gente vai conversar mais sobre esse assunto ainda hoje aqui no Bom Dia. Daqui a pouquinho a gente mostra a reportagem completa para você. Essa vaga também está no G1RS. Conto agora para você que foi sancionada ontem a lei que autoriza e organiza a adoção de espaços públicos por empresas e pessoas físicas. Ou seja, agora qualquer um de nós pode se candidatar para cuidar de uma praça, de um canteiro, até mesmo de cachorródromos. O que você achou aí dessa iniciativa? Conta para a gente pelo nosso WhatsApp, o número está aí na tela. Está assistindo o Bom Dia? Manda o seu Bom Dia que é tão especial aqui. E antes de mais nada, vamos mandar um feliz aniversário para a Tânia Rios de Gravataí. Gravataí está de aniversário hoje e ela diz o seguinte, meu presente de todos os dias é assistir o Bom Dia Rio Grande. E o nosso presente é ter vocês junto conosco. Viu? Parabéns, Tânia. Muitas felicidades, Tânia. Obrigada. Que é isso, né? Não é um presente, não. Tem mensagem também dos Estados Unidos. Volta e meia o Peterson manda mensagem para a gente. Ele está ligadinho hoje lá de Silver Spring. O Delmar Peterson está ligadinho de Silver Spring acompanhando o Rio Grande pela Globo Internacional. Não é só para o Rio Grande. A gente está esperando aí a tua mensagem, o teu videozinho, o teu Bom Dia que é super importante aqui para a gente. Vamos fazer um intervalo, Simone? Vamos sim. No próximo bloco a gente mostra que o Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre está fazendo um mutirão hoje para emitir e entregar carteiras de trabalho. Vai até o fim da tarde. E também tem as informações da madrugada. Em Porto Alegre, dois acidentes aconteceram em menos de uma hora. Numa batida, um carro capotou. Na outra, um motorista embriagado bateu num poste. Ninguém ficou ferido. Você vai ver também que começa amanhã a Semana do Patrimônio no Estado. Diferentes cidades vão ter programações culturais para valorizar museus e prédios históricos. Você que é apaixonado por carro antigo, não vai poder perder esse final de semana, hein? De 16 a 18 de agosto, aqui nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, um dos maiores eventos em área coberta de carros antigos, motos, motonetas, caminhões, carros, imperdível. Esperamos você aqui, 16, 17 e 18 em Novo Hamburgo. Seis horas e dezessete minutos, muito bom dia para você que acorda cedinho. Ainda está bastante escuro, a imagem ao vivo da capital dos gaúchos. Dia começando com temperatura de 10 graus, hoje previsão de tempo firme e sol aparecendo ao longo do dia. A gente está circulando aí pelas ruas de Porto Alegre para conferir como é que está a movimentação no trânsito. Em seguidinha a gente traz muito mais informações e notícias para você do trânsito nesse início de manhã de sexta-feira. Quero mostrar também para vocês a imagem ao vivo de Santa Rosa, onde o dia está começando com temperatura de 12 graus, hoje também previsão de tempo firme. Vamos lá, é hora do esporte aqui no Bom Dia Rio Grande. Bom dia, tudo bem, Kelly? Deparadíssima para o fim de semana de jogos do Brasileirão. E super sábado, né, Dani? Dupla Grenal vai estar em campo pela 15ª rodada do Brasileirão. Grêmio e Inter, então, já jogam amanhã. Vamos começar pelo Inter, que visita o Fortaleza às 5 horas da tarde no estádio Castelão. O Grêmio recebe o Palmeiras um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, na Arena, viu, Dani? Bom, vamos começar falando do Inter, que vai jogar primeiro, né? Como é que vai ser? Vai poupar jogadores? Pois é, Dani, não tem jeito, né? Com esse monte de competição que a Dupla Grenal está participando, vai ter que poupar. Os colorados já estão lá no Ceará para esse jogo contra o Fortaleza. E no último treino aqui em Porto Alegre, teve portões fechados e mistério mais uma vez. Mas durante a semana, o técnico Odair trabalhou com o time reserva e mostrou aí que deve ter a presença do Bruno Silva. O volante que foi apresentado ontem está com a delegação e deve ser um dos 11 que começam a partida lá no Castelão. Então, chegou, já treinou e também já deve jogar o Bruno Silva. Show de bola. Agora o Grêmio tem uma sequência de jogos contra o Palmeiras, Kelly. Vão se encontrar em mais de uma competição, Dani. Vai ser uma sequência pesada, vão até se enjoar de se encontrar. O Grêmio voltou aos trabalhos pensando no Palmeiras, pelo Brasileirão e também pela Libertadores. Amanhã, o Renato também deve apostar num time reserva. Os reservas treinaram no CT Luiz Carvalho, enquanto os titulares, que jogaram na quarta-feira, fizeram um trabalho mais leve na academia. Os titulares vão ser preservados no Brasileirão para o outro jogo contra o Palmeiras, mas aí pela Libertadores da América. Agora, Grêmio e Inter, Kelly, estão distantes na tabela lá do Brasileirão. Estão, Dani. Estão distantes entre si e também estão distantes do topo da tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender como é que chega a dupla granal para essa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter é o oitavo colocado, tem 21 pontos e o Grêmio está em 14º na tabela de classificação, segue ali na segunda coluna da tabela com 17 pontos. O líder do campeonato é o Santos. Muitos falaram aí do Palmeiras, que estava indo bem demais no começo do campeonato, mas o Santos conseguiu tomar a liderança. Tem aí 32 pontos e pode causar uma dificuldade ali naquele topo da tabela de classificação. Mas, Dani, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esporte aqui no Bom Dia. Tem mais assunto, mais coisa para a gente projetar desse fim de semana e da semana que vem. Tem sim. Foi rapidinho para deixar com gostinho de quero mais. Isso aí. Em seguida, a Kelly está de volta aqui com mais esporte. Tchau, Kelly. Tchau, até daqui a pouco. Mas eu vou seguir aqui com as notícias. Não sei se vocês acompanharam ontem, né? Um caso horroroso que surgiu aí, que está sendo apurado pelo grupo de investigação da RBS. O homem suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 18 crianças que faziam parte de um grupo de escoteiros de Fontoura Xavier deve ser investigado e processado pelo Movimento Escoteiros do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, nessa reportagem que eu comentei com vocês do grupo de investigação da RBS, o GDI, eles mostraram os depoimentos dos jovens que teriam sido vítimas dos abusos praticados por esse ex-chefe dos escoteiros. Essas denúncias vieram à tona depois que uma das vítimas procurou os colegas e acabou, então, descobrindo que as histórias de abuso se repetiam. Segundo os relatos, André Carvalho Lacerda teria abusado sexualmente dos adolescentes por quase 10 anos. Durante as investigações, ele foi alvo de dois pedidos de prisão, os dois negados pela justiça, por isso, então, ele responde em liberdade. A gente procurou o advogado do André, que disse que ele prestou todos os esclarecimentos à polícia e que não vai se manifestar. Bom, tem detalhes aí sobre esse caso, mais informações também no Jornal Zero Hora, que circula nesta quinta-feira, 15 de agosto. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês também outros destaques que estão no Jornal hoje. Corsã lança a maior PPP do Rio Grande do Sul, a parceria público-privada, com previsão de investimento de mais de 2 bilhões de reais. Essas empresas que concorrerem precisam, então, se comprometer em fazer obras para elevar a 87% o tratamento de esgoto em nove cidades da região metropolitana, isso até 2030. E é um contrato que vai ser firmado com duração de 35 anos. Diário Gaúcho, capa aí na tela para você. Testamos o aplicativo dos ônibus e funciona. É um aplicativo que foi lançado na quarta-feira pela Prefeitura de Porto Alegre, depois dos GPS terem sido instalados em todos os ônibus. E é possível, então, saber, através desse aplicativo, quando os ônibus da capital estão chegando, quais são as paradas, quanto tempo ele demora. Então, foi feito esse teste aí pelo DG e o resultado foi positivo. São alguns assuntos, então, que estão nos jornais que circulam nesta sexta-feira. 6h22, posso chamar Daniel Escola na redação integrada Gaúcha ZH, que vai falar sobre aquela reportagem que a gente mostrou agora, né, Escola? Qualquer um de nós vai poder adotar espaços públicos. Bom dia. É, se é para deixar a cidade que a gente vive mais bonita, né? Vamos unir forças num momento difícil e vamos ajudar, né? Obrigada, Escola. Em seguidinha a gente volta a conversar, viu? Até depois. Até depois. Outro assunto também que dá bastante o que falar aqui no nosso WhatsApp sempre é o tempo. E hoje ainda é sexta-feira, né, Simone? O pessoal está aí entusiasmadíssimo com o fim de semana. Até porque a sexta-feira tem sol, a temperatura já está um pouquinho mais suportável lá fora e tem previsão de calor no sábado com o sol predominando. Ah, domingo a gente fala... Deixa domingo para depois. Domingo é só daqui a dois dias, né? Falta um tempão. Mas o que chama atenção é que apesar de ter tido muito frio de madrugada, cinco graus lá em Vacaria, que foi a mínima do estado com sensação de zero. Isso aconteceu no começo da madrugada, entre meia-noite e uma da manhã. A temperatura agora, entre cinco e seis da manhã, já foi para oito graus, já está mais alta. Ah, está mais agradável, a gente pode dizer, né? E fica mais agradável a gente sabendo que vai subir. Ah, nos anima, né? Nos anima. Não, e o curioso é que eu fui olhar as mínimas em outras regiões, tem alguns lugares que tiveram mínima de 14 graus. Mínima de 14. Teve cidade que teve máxima disso essa semana. É, é verdade. Mas isso está mais na metade oeste do Rio Grande do Sul. Palmeira das Missões, São Luís Gonzaga, São Borja tiveram 14 graus agora no fim da madrugada. Por enquanto, a mínima talvez baixe um pouquinho, viu? Mas não vai chegar para baixo de 10 graus. O dia está começando bem, menos frio no oeste e no noroeste gaúcho. Então a gente destaca aqui noroeste e norte do estado para você ver como vai ficar essa tarde que está nos animando tanto. A gente sabe que vai ser uma tarde de sol, poucas nuvens, temperaturas acima dos 20 graus, 26 em Frederico Westphalen, 24 em Palmeira das Missões, 25 em Cruz Alta, 24 em Santa Rosa, 23 em São Luís Gonzaga, cidades que já estão amanhecendo com temperatura um pouquinho mais amena agora cedo. Tem previsão de sol também em todo o leste gaúcho, mas atenção que está amanhecendo com neblina na região metropolitana. Fui conferir as informações da rede de meteorologia da aeronáutica. Em Canoas, a visibilidade na base aérea está em apenas 200 metros. Então fique atento nessa região da BR-116, pertinho da base aérea de Canoas, principalmente. No aeroporto Salgado Filho, na capital, visibilidade de 3 mil metros, também com nevoeiro. Temperaturas máximas aqui no leste do estado, pode ter nevoeiro em outros pontos também. 20 graus no litoral, em Capão da Canoa, onde a agitação do mar está mais baixa, a ondas abaixo de 1 metro, mostardas também com 20 graus, Camacuã com 23. Vamos ver a previsão para Porto Alegre, hoje chega a 24 graus. Amanhã esquenta mais à tarde, 28 graus é a máxima e mínima de 16. Vai dizer que não parece primavera? Quase verão? É não, mas ainda está longe, ainda é agosto, gente. O frio vai voltar semana que vem. Já esfria um pouquinho no domingo, porque tem estabilidade chegando no domingo para a região metropolitana, mínima de 13 e máxima de 21, mas ainda não é um frio muito intenso. Daniela? Tá bem. Lembrem que o frio vai voltar logo, logo, semana que vem. Vamos aproveitar, né? Temos que valorizar o que a gente tem. A gente valoriza quando tem temperatura agradável, valoriza quando tem frio, porque ele tem as suas vantagens também, né? E tem muita gente que gosta, né? É isso aí. Tem muita gente que gosta. Mas, Simone, conta para a gente, tem boa notícia no trânsito, os moradores do interior? Nada melhor do que ter uma boa notícia para dar na sexta-feira, né? A gente até já comentou um pouquinho sobre isso essa semana. Recursos devem ser liberados para obras em estradas que ainda não têm acesso a asfalto para algumas cidades que ficam quase isoladas quando chove, por exemplo. Débora Padilha, ao vivo, do Norte do Estado, tem mais informações. Obras muito aguardadas por aí, né, Débora? Bom dia. Pois é, né? Estava percebendo. Até achei que fosse por causa dos carros, mas não. É vento, vento mesmo, né? Não só dos caminhões, dos veículos passando. Olha aí, dá até para ver um pouco da lua. Dia bonito. Vai clarear, vai ficar bonito. Essa aí a gente nem vai dar muita bola para esse vento aí, viu, Débora? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tchau, Débora. Obrigada aí pelas informações, viu? Então tá, obrigada, Matheus Felipe, trazendo informações aí sobre esses três acidentes que aconteceram só nas últimas horas aqui na região metropolitana. Até já. Valeu, Matheus. E daqui a pouquinho quem está com a gente também é o Matheus Marques, que hoje está na estação São Leopoldo do Trens Urbi. Bom dia, Matheus. Isso aí. Bom dia mais uma vez. Já estou por aqui. Agora seis horas e quarenta, marcando aqui também o relógio da estação. O pessoal já acordando, indo para o trabalho. E o pessoal de casa mandou um WhatsApp para a gente dizendo que há mais de duas semanas a escada rolante não está funcionando. Será que ela voltou a operar hoje? Daqui a pouco, no Bom Dia, a gente mostra e testa ao vivo. Até já, gente. Será, Matheus. Em seguidinha aqui no Bom Dia, até já. E olha, em Gramado, a gente tem a Gracie Matos, porque hoje começa o Festival de Cinema. Tudo bem, Gracie? Tudo bem, gente? Já está tudo pronto por aqui para essa 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Daqui a pouco a gente fala os detalhes. Valeu, Gracie. Agora vamos dar mais uma olhada em algumas regiões do Estado ao vivo. Olha essa imagem de cartão postal de Porto Alegre. A cor desse céu. 10 graus é a temperatura. Vai chegar 24 hoje de tarde. E como está começando o dia no Noroeste, está aí a imagem ao vivo de Cruz Alta para você. Tem poucas nuvens e elas já vão se dissipar. O sol já está aparecendo 11 graus agora. O intervalo é bem rapidinho. A gente volta daqui a pouco. E antes ainda tem a agenda da Rádio 92. Oi, bom dia, Dani. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Pois é, mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio 92 para falar do grande evento que vai acontecer aqui no Auditório Araújo Viana no dia 30 de agosto. É o show do Tiaguinho, gente. Tiaguinho desembarcando em Porto Alegre no dia 30 de agosto. Mais uma baita promoção aqui da Rádio 92. A nossa agenda completa tem lá no site 92radio.com.br. Tá bom? Excelente sexta-feira para todo mundo. Um grande final de semana. E até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. A gente vai fazer mais um intervalo e a seguir tem mais Bom Dia Rio Grande. Olha aí. Olha as imagens. Vamos rodar? Vamos ver? Fios expostos, vazamentos, infiltração, papelada jogada. A gente vai mostrar imagens para você de como está o prédio do Conselho Tutelar de Porto Alegre, que é um espaço para atender a população vulnerável, mas que não tem acessibilidade, não tem fraudário. E em seguida a gente vai mostrar a reportagem completinha aqui para você. Daqui a pouco a gente vai falar de novo com o Josmar Leite, porque vai ser liberada hoje uma novidade numa das principais avenidas de Porto Alegre. Onde você está, Josmar? Já estou exatamente aqui no local da ponte, Simone, da Avenida Ipiranga, em frente à PUC. A gente vai mostrar já, está tudo prontinho. Tem os últimos trabalhos aqui para essa inauguração que acontece às 9 horas da manhã. A gente vai trazer as orientações para os motoristas que circulam para essa, que é uma das principais avenidas de Porto Alegre. Está aí o Josmar falando ao vivo da Zona Leste da capital. Já tem sol, mas ainda dá para ver a lua. Essa é a imagem ao vivo em Porto Alegre. Agora a lua cheia aí está dando sua última visitinha para a gente antes do sol dominar. E aí de noite ela volta. 10 graus é a temperatura nesse momento. Em Bagé, temperatura mais alta, dia claro, 14 graus. Bom dia para quem está nos acompanhando no litoral sul. Em Rio Grande, 12 graus. Nós já voltamos. Bom dia. Chegando agora do serviço e assistindo o Bom Dia Rio Grande. Um abraço para todos. Agora 7 horas 3 minutos. Muito bom dia para quem nos acompanha cedinho nesta sexta-feira, 16 de agosto. Eu trouxe uma imagem ao vivo para você da Avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado, onde começa hoje o festival de cinema. Temperatura 9 graus, hoje previsão de tempo seco, firme e o sol aparecendo ao longo do dia. E você, ligou a TV agora? Está chegando agora? Não vai ficar sem informação não. Quer saber o que é destaque aqui no Bom Dia Rio Grande? Débora Padilha. Mais cedo aqui no Bom Dia, a gente trouxe uma boa notícia para moradores de oito municípios que não têm acesso asfáltico aqui no estado. É que o governo do estado anunciou 37 milhões de reais para obras de asfalto que começaram, mas que estavam paradas há vários meses por falta de verbas. Agora, então, todo mundo na expectativa que essas obras recomecem logo. E essa aqui é uma infraestrutura tão importante para levar desenvolvimento, para levar qualidade de vida para essas comunidades. Foi sancionada ontem a lei que autoriza e cria regras para a adoção de espaços públicos em Porto Alegre. Agora, qualquer pessoa ou empresa pode adotar um cantinho da cidade. O Movimento dos Escoteiros do Brasil, no Rio Grande do Sul, vai investigar e processar o ex-chefe de escoteiros, que é acusado de abusar sexualmente de mais de 18 jovens que faziam parte do grupo na cidade de Fontoura Xavier. A polícia chegou a pedir a prisão dele, mas André Carvalho Lacerda responde em liberdade. À madrugada, teve três acidentes de trânsito em Porto Alegre. Em um deles, dois carros bateram na esquina das avenidas João Pessoa com a Ipiranga. Outro aconteceu na avenida A.J. Renner, depois que um motorista perdeu o controle do carro. Começa oficialmente hoje o Festival de Cinema de Gramado, mas ontem já teve exibição de filmes. Alunos da rede pública mostraram seus trabalhos e homenagearam o trabalho do Dedé Santana. A promotoria da infância e da juventude de Porto Alegre começou uma série de fiscalizações nos conselhos tutelares da capital. A falta de estrutura de funcionários e até de segurança preocupa quem tem que atender a população de uma forma tão precária. Sete horas nove minutos, Simone estava conferindo aqui para a gente a movimentação no trânsito. Como é que está tudo nessa sexta-feira, Simone? Atenção que a gente já teve três acidentes entre a madrugada e o começo da manhã. Ninguém ferido gravemente, felizmente, na região metropolitana. Atenção também para a neblina que aparece em pontos da capital, cidades vizinhas, especialmente nas rodovias, onde a velocidade é mais alta e essa área mais descampada muitas vezes permite que se forme mais neblina. Muito cuidado, então. Vamos olhar imagens das ruas para conferir o movimento em Porto Alegre, que está começando a aumentar, mas não temos ainda longos congestionamentos. Aí a zona norte, com neblina na região do Terminal Triângulo, essa é a Avenida Cis Brasil, trecho de encontro com a Baltazar de Oliveira Garcia. O trânsito está bem movimentado, especialmente para quem está entrando em Porto Alegre ou indo da zona norte para as outras regiões da cidade. Vamos para a região central agora, bairro Farroupilha, Avenida Osvaldo Aranha, no trechinho de acesso ao túnel da Conceição. Está aparecendo agora o trecho da Paulo Gama, de acesso ao túnel da Conceição. Tem neblina também no centro de Porto Alegre. Cuidado. Agora vamos para a zona leste. O cruzamento da Protásio Alves com a Aritarrago está aparecendo aí. Essa região que é alta da cidade, normalmente tem mais neblina também, está com o tempo mais aberto. Na zona leste, o tempo um pouco mais aberto, só aparecendo, o movimento está intenso. Falando na zona leste de Porto Alegre, a gente tem uma boa notícia para quem circula pela Avenida Ipiranga, na região leste da capital gaúcha, mas que deve beneficiar a gente de outras regiões da capital, até mesmo de outras cidades, já que interfere na movimentação de quem frequenta a Universidade, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, e também o Hospital da PUC, que fica um de cada lado da Avenida Ipiranga, nesse trecho onde o Josmar Leite está ao vivo e onde vai ser liberada hoje uma ponte. Deve melhorar um pouco a situação por aí, que agora, nesse horário, por exemplo, já está bem movimentado. Josmar, bom dia. Oi, Simone. Pois é, vamos explicar para as pessoas, então, que circulam aqui pela Avenida Ipiranga, qual é essa nova estrutura. Essa aqui é a Avenida Ipiranga, do sentido do centro, a zona leste, né, aqui em direção a Antônio de Carvalho. Antes, quem vinha nesse sentido e precisava fazer o retorno, precisava ir até um pouco mais adiante, na Avenida Cristiano Fischer. Com a inauguração desse trecho que a gente vai mostrar agora, o Gregori Bertol vai mostrar, aqui são três pistas que vão ser liberadas para o tráfego agora, a partir das nove horas da manhã, os cavaletes ainda estão isolando a área, a IPTC está fazendo ali a sinalização, ligando aquela sinaleira, e aí a pessoa vai poder, o motorista vai poder que vem pela Ipiranga fazer o retorno um pouco mais antes, né, sem precisar ir até a Cristiano Fischer. Essa é uma obra feita pela PUC, porque a ideia é que no primeiro semestre do ano que vem, seja feita uma obra e os motoristas, vamos voltar aqui um pouquinho, Gregori, possam acessar diretamente o hospital São Lucas, que fica ali do outro lado da rua. Então vai ser feita toda uma obra aqui, para que o acesso à emergência do hospital, e também ao campus da saúde da PUC, seja feito de forma mais facilitada. A PUC também acabou adotando uma área aqui na região de revitalização do entorno aqui do Arroio Dilúvio, a gente pode ver ali que tem todo um paisagismo, uma ornamentação, então desde a Salvador, França, até a Cristiano Fischer, foi feita essa obra, então, de manutenção e de paisagismo. A cerimônia vai acontecer no pórtico principal da PUC, que fica um pouquinho ali adiante, com a reitoria também, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a partir das 9 horas da manhã. Quem vem do centro pela Avenida Ipiranga, aqui na altura do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, já vai poder converter à esquerda. São três faixas, tem passeio público, aqui na lateral, os pedestres também vão poder passar com mais comodidade. Aqui é o passeio, tem ciclovia dos dois lados, então, uma obra que vai passar a ser liberada ao público a partir das 9 horas da manhã de hoje. Simone, Daniela? Obrigada, Josmar. O Josmar explicou bem, contextualizou aí a região, a gente vai usar o Waze como um mapa para a gente entender melhor um pouco essa região aqui. É nessa área aqui, em frente ao museu, que vai aparecer, quando estiver inaugurada, quando existir oficialmente, essa nova ponte. Aqui está indicada a passarela, que a gente pôde ver na imagem também, em frente ao pórtico de entrada. Do lado de lá está o Hospital São Lucas, que não deu para ver aí na imagem que o Gregorio nos mostrou ao vivo, porque tem um campo na frente, a área de estacionamento, um campo, mas lá atrás está o prédio do Hospital São Lucas e tem que facilitar o acesso mesmo dele. E do outro lado, então, tem as principais faculdades da APUC em Porto Alegre, na Zona Leste. Vou afastar um pouco mais o mapa para a gente entender melhor esse contexto todo que o Josmar falou. Aqui está a Avenida Cristiano Fischer, onde era necessário fazer o retorno. Aqui, assim, é que fica essa nova travessia. E a terceira perimetral, a Salvador-França, está bem distante. É um longo trecho aqui em que se precisava fazer, para fazer o retorno pela Salvador-França ou pela Cristiano Fischer, de muita gente que circula entre essas duas áreas e, muitas vezes, saia daqui e precisava ir até a perimetral para poder voltar para a Zona Leste. Ou, o contrário, quem saía aqui participando de algum evento ou mesmo estudando na APUC, queria ir para a região central, mas tinha que ir até a Cristiano Fischer, num retorno que é bem complicado de fazer. Felizmente, tem essa nova ponte para facilitar o acesso. E o trânsito na Ipiranga, como a gente está vendo, está tranquilo. Nos acessos aí é que tem um pouquinho mais de movimento. Bom, se o pessoal que está nos assistindo em casa quiser mostrar alguma situação do trânsito também para a gente ou qualquer outra história que você queira contar aqui, aproveite o nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí na tela para você. Manda a tua mensagem, manda o teu vídeo. A gente está aqui esperando. Já mandou o teu bom dia? Ainda não? Então, aproveita que a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Faz o vídeo e manda em seguida para a gente mostrar. Daqui a pouquinho tem as notícias do esporte e, claro, mais Bom Dia Rio Grande. Você vai ver que foram recolhidos todos os radares das rodovias federais depois da determinação do presidente Jair Bolsonaro ser publicada ontem no Diário Oficial da União. E isso está dividindo opiniões. Temperatura está um pouquinho mais alta nesse começo de sexta-feira, depois da friaca dessa semana. 10 graus agora em Porto Alegre. Sol e temperatura um pouquinho mais agradável também no Vale do Rio Pardo. Olha que linda imagem do amanhecer em Santa Cruz do Sul. 10 graus neste momento. No norte gaúcho, sol brilhando forte em Passo Fundo. 11 graus agora. Não sai daí, a gente já volta. Bom dia, Rio Grande. Está eu e meu amigo Paulo aqui. Estamos indo para o trabalho aqui agora, se despertar de manhã. Aqui em Sapucaia do Sul, um dia maravilhoso. Um bom dia a todos. 7h19 agora. Muito bom dia para todo mundo. A gente está de volta com o esporte, porque amanhã, para quem gosta, dá para curtir uma maratona de jogos da dupla, hein, Kelly? É isso aí, Dani, naquele estilo de série, sabe? Que a galera senta para ver um fim de semana inteira, colocar em dia. Vai emendando, dá para emendar um jogo no outro mais ou menos por aí. O Inter enfrenta o Fortaleza amanhã, 5 horas da tarde, no Castelão. E a Paula Menezes estava no último treino, ainda aqui em Porto Alegre. Vamos ver como foi. É isso aí, as gurias do Inter estão querendo entrar para a história do futebol feminino. E no Globo Esporte tem mais desse sábado decisivo de Brasileirão para elas. O Grêmio está disputando o Gauchão e joga só no dia 25 de agosto, Dani. Fechamos por aqui, passamos a régua. Mas voltamos segunda-feira. Mas voltamos na segunda-feira, sem dúvidas. Te esperamos seis da manhã aqui, cedinho, com as notícias do esporte. Volta aqui preparando tudo. Beijo e bom fim de semana. Beijo e bom fim de semana. 7h29 agora, vamos direto até a redação integrada Gaúcha ZH, conversar mais um pouquinho com o Daniel. Escola sobre um assunto que com certeza interessa muita gente, privatização da CEA Escola. Com certeza, porque é super difícil ter um dinheiro sobrando assim para investir, né? Obrigada, Escola. Bom fim de semana, viu? Bom fim de semana a todos, até segunda-feira. Até segunda-feira. Mas se você tem aí um dinheirinho extra, não tanto para investir num negócio, mas para fazer umas comprinhas, quem sabe, né? Quem não gosta? Vai abrir um novo free shop no sul do estado e quem está conosco, a Luísa Larroca, ela está em Pelotas, que fica pertinho da cidade onde vai abrir o free shop, que é Jaguarão, né, Luísa? Bom dia. Quem sabe, é uma ótima pedida, né? Às vezes não dá para comprar tudo aquilo que a gente quer, não dá para comprar tanto, mas só o passeio já está valendo a pena, né? Ainda mais no fim de semana. É verdade. Obrigada, Luísa. Bom trabalho aí para vocês. 7h35 agora, conto que dois homens que sequestraram uma mulher em Itacoara, no Vale do Paranhana, foram presos ontem. A gente falou sobre esse caso na segunda-feira. Ela foi sequestrada e mantida em cativeiro por um dia. Eles exigiam da família um resgate de 100 mil reais. Aí, quando a polícia chegou no local, teve confronto que terminou com a morte de um suspeito e a prisão de outro. Agora, olha essa. A polícia de Santa Maria está tentando identificar uma mulher que deixou cair dinheiro numa rua do centro. O caso aconteceu no início do mês. Aí tem uma imagem de câmera de segurança que mostra o momento em que esse dinheiro cai na calçada numa rua do centro de Santa Maria. Aí, dois minutos depois, um homem vê o dinheiro e pergunta para algumas pessoas se é delas. Como ele não encontrou um dono, procurou a delegacia para entregar o dinheiro que ele encontrou. Agora, com essas imagens, a polícia está atrás dessa mulher. O valor não vai ser divulgado por enquanto, né? Para que ela mesma possa confirmar ao delegado quanto o dinheiro perdeu. Está aí, né? Se você perdeu um dinheirinho no centro de Santa Maria, vá lá na delegacia, conte qual é o valor e se confirmar, então, o dinheiro é seu. E está aí, né? A pessoa que encontrou devolveu com muita honestidade. Muito bem, 7h36 agora. Hoje é sexta-feira, né? Normalmente, um dia com mais movimento nas estradas. Vale lembrar que as rodovias federais estão sem radares móveis a partir de agora, Simone. Pois é, né? Quem está planejando ir lá para Jaguarão, então, conhecer esse novo free shop, por exemplo. A Polícia Rodoviária Federal recolheu todos os radares depois de uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Uma determinação dele que está dividindo muito as opiniões, né? Nós ouvimos especialistas, pedestres e motoristas sobre a possibilidade do trânsito ficar mais violento sem esses controladores de velocidade. Vamos lá, está quase terminando o Bom Dia, 7h53. Vamos fazer o nosso giro final aqui de informações com os nossos repórteres. Matheus Marques está em São Leopoldo. Dá o teu recado aí, Matheus. Isso. Sigo por aqui. A gente mostrou hoje, né? A situação aqui do Terminal São Leopoldo. Agora, fazer um aviso, né? Para quem sai de São Leopoldo e vai para a capital, vai ter desvio ali na BR-116 já a partir de amanhã de novo para a recuperação ali da via. Umas obras por causa que teve um rompimento de uma tubulação de esgoto. A gente mostrou na semana passada aqui no Bom Dia Rio Grande, fez o trajeto, né? Mostrou o desvio e até esse ponto ali está com bastante movimento. Estava olhando aqui no Waze, velocidade dos carros entre 17 e 40 km por hora. Então, fique atento ali que as obras vão ter sequência também nos próximos dias. Volto aí com vocês, desejando um ótimo dia e um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente está de volta por aqui. Está combinado, então. Te esperamos segunda, Matheus. Obrigada, bom fim de semana. Vamos voltar ao norte do estado para falar com a Débora Padilha mais uma vez. Operação policial, repasso fundo, Débora. Isso mesmo, a polícia fez uma operação de combate ao furto e roubo de veículos. Os carros que eram roubados aqui no Rio Grande do Sul eram levados para Chapecó, em Santa Catarina. A polícia prendeu um homem que é apontado como um dos maiores receptadores de veículos roubados do norte do Rio Grande do Sul. A estimativa é que ele tenha recebido mais de 100 veículos. A polícia encontrou muitas chaves, placas adulteradas, armas e munições. Um carro roubado em 2011 aqui em Passo Fundo tem relação com esse receptador e as investigações aí vão continuar. Obrigada, Débora. Um bom dia. Luísa, e aí de Pelotas, hein? Qual é a informação? Olha, Dani, a informação é que vai ser um final de semana muito importante para a cultura aqui de todos nós da Zona Sul, viu? É que acontece hoje, sábado e domingo, a Semana do Patrimônio. Ou seja, vão ser aí mais de 30 prédios históricos que vão estar abertos à visitação do público. Tem ali o Museu da Baronesa, que fica bem pertinho aqui da TV, onde a gente está. E lá o público vai poder visitar o museu de graça. Tem que levar aí um casaquinho, um agasalho. Está todo mundo convidado. A programação é extensa e vai até domingo gratuitamente. Um bom dia, gurias. Bom fim de semana. Muito obrigada, Luísa. Um bom dia. Bom fim de semana. Aproveitem aí a programação. Valeu. Até segunda-feira. Sul do Estado, Norte, Vale dos Sinos. Agora não tem como não dar um pulinho até a Serra, né? Aproveitar que a Grace está em Gramado para curtir o Festival de Cinema e falar um pouquinho sobre o clima que o pessoal está planejando subir para a Serra. Vai passear por lá, vai encontrar muita coisa bacana, né, Grace? Então tá, obrigada, Grace. Aproveita bastante. Está só começando o Festival de Cinema de Gramado. E está começando com o tempo firme. A temperatura está em 9 graus agora cedo. Tem sol em todo o Rio Grande do Sul, não apenas em Gramado. Cuidado com a neblina na região metropolitana. Visibilidade restrita a 600 metros na base aérea de Canoas. 900 metros no aeroporto Salgado Filho, segundo informações da Aeronáutica. Previsão de hoje à tarde, temperatura bem mais agradável, mas umidade relativa do ar baixa. No sábado, de novo, sol em todo o Rio Grande do Sul, mas o tempo começa a mudar de tarde. De manhã, tem sol em todas as regiões. De tarde, uma nova frente fria se forma e aí trazem instabilidades para a metade sul. Entre a tarde e a noite, pode chover no sul do estado. O volume de chuva não é muito grande, mas pode ter trovoadas. Não se descarta a queda de granizo. Durante a noite, a madrugada vai avançando um pouco mais para a região central também. Temperaturas seguem subindo, mesmo com essa virada no tempo. 17 graus de mínima em Santa Maria, 12 em Santa Rosa, 16 em Porto Alegre. Máximas bem altas, preste atenção, 28 graus na fronteira com a Argentina, 26 na campanha, no sul do estado, 28 na capital, 25 em Torres. Aliás, com essas temperaturas aí, será que alguém se arrisca a um banho de mar? A gente bota a previsão para Tramandaí, dá uma olhada. Sábado, com máxima de 24 graus, sol, hoje e amanhã sol, no domingo volta a esfriar, tem chuva chegando, máxima de 19. Chuva, que é efeito ainda da frente fria que se forma no sábado, no domingo, daí todas as regiões poderão ter tempo instável e as temperaturas começam a baixar. Muito bem, a gente deseja para todo mundo um ótimo fim de semana, aproveite bastante e segunda-feira estaremos aqui esperando todos vocês com um cenário novo. Ah, é? Que casa nova. Tudo lindo, feito especialmente para você. Bom fim de semana, até segunda. Tchau, gente, até segunda. Bom dia, Rio Grande. Se crede, a gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta.